Porra, Fábio Jan querendo me zoar, velho. Ah não, aí é demais, né bicho? Ô Fábio, ô Jan, ô Jan, seguinte, irmão, um dos maiores picaretas, estelionatários, caloteiros de rede social como você é conhecido, tá na fila do transplante de coração, tá respondendo processo criminal podendo pegar até 15 anos de cadeia, tá com abacaxi enfiado no rabo querendo me zoar, irmão? Ah, velho, me poupe.